Olá gente, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, comigo tá tudo bem, graças a Deus, tá bom? Gente, hoje nós vamos... eu vim replantar essa orquídea com vocês, tá? Como eu fiz o vídeo aí, eu ganhei algumas que meu esposo comprou, essa falainops, e todas são falainops, viu? E assim, olha, elas vieram... essa aqui, ela veio assim, tá? As raizinhas dela tá meio feinha, não tô gostando não. E quando elas chegaram, a gente colocou ela aqui em cima da mesa, e ela estava tão encharcada que a água escorria assim. E aqui não tem nenhum tipo de drenagem, sabe? Eu sei que ela tá, olha, ela tá florida, e ela tá cheia de botãozinhos pra vir novas flores. Mas eu tenho pressa, gente, de tirar ela, trocar ela daqui, porque eu tenho medo, sabe? Porque ela tá... a raizinha dela tá assim, e tá muito encharcada. Olha, eu venho molhando de três em três dias, só corrufando um pouquinho de água em cima, né? Mas mesmo assim, olha, porque eu tô... nós vamos replantar ela hoje, tá? E aqui eu vou replantar ela nesse vaso. Esse é o meu objetivo, mostrar pra vocês esse vaso aqui, olha. Aqui é o meu cimento. E esse vaso é uma garrafa que eu encontrei, eu achei ela muito bonita, eu trouxe. E eu vou plantar a minha orquídea nesse vaso aqui, porque é transparente, certo? Eu peguei esse vaso, essa garrafa eu lavei com bastante detergente, e fiz o vaso. E depois que eu fiz o vaso, eu esterilizei ela inteira com álcool. Eu passei bastante algodão aqui, ó, com álcool, e ela é toda furadinha assim, que eu furei, olha. Então, eu acredito que a minha orquídea vai ficar bem bonita aqui. Ah, Naíge, mas você inventa essas coisas porque você não tem como comprar um vaso. Vocês nunca disseram isso comigo não, tá, gente? É a minha aqui, é a minha imaginação fértil. Gente, mas não é isso, olha. Eu tenho esse aqui, olha, que é de cerâmica. Eu poderia estar plantando ela aqui, olha. Não vou plantar. Posso deixar pra outra, né? Se eu não encontrar uma outra dessa, porque eu achei muito lindo essa ideia aqui. Maravilhosa. Como vocês sabem, eu gosto muito de reciclar. E eu tenho vaso sim, olha. Tem esses aqui que faz tempo aí eu não uso. Só se houver a mesma necessidade. Eu também tanto posso comprar como posso fazer. Tem esses aqui que eu fiz, né? E tem esse aqui, ó, que eu fiz também. Falta ainda até terminar aí. Então, eu posso fazer qualquer um que eu vi. Então, não é por isso. É porque eu gosto mesmo de estar reciclando. Eu acho lindo, gente. Como não achar lindo? Uma coisa dessa aqui. Olha aqui, ó. Eu já, eu vou deixar o link do vídeo, que eu ensino você a fazer esse vaso. Certo? E é isso. Eu vou tirar, porque vai dar bastante trabalho. Vai demorar para o vídeo não ficar longo. Vou tirar, vou cortar as raízes secas e volto para plantar com vocês, tá? Gente, olha. Olha aqui, ó. Tanto de raiz podre que eu tirei. Estava até fedendo isso aqui, ó. Porque o pessoal... Olha só a situação. Coloca isso aqui, gente. Não sei nem o que é isso aqui. É fibra de coqueiro, eu acho. Não sei. Mas eu tirei, né? Eu cortei essa aqui, que aparentemente estava verde, mas bem aqui estava apartado já. De tão podre que estava, né? Então, ela ficou assim. Mas eu já comprei ela, gente. Já, olha. Eu apertei uma por uma. Ficou saudável todas essas aqui, tá? Agora eu vou colocar a canela. Pra... Eu já comprei ela, gente. Já consciente de que ela estaria assim, sabe? Porque... Por isso a promoção, né? Que aqui é muito difícil, orquídea aqui. É muito... É muito caro. Aqui onde eu... Onde eu feri a planta. Eu vou pôr canela. Pra cicatrizar, né? O certo mesmo... É colocar com... 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 Que tem que ser pouco também, né, gente? Com algodãozinho, alguma coisa assim. Mas eu acho que eu coloquei em todos os lugares, né? A canela. Deixar ela aqui, de novo. Vamos preparar aqui o vaso. Aqui não tem... Eu vou colocar essa pedra aqui, porque... Porque... Tem um... É muito grande, né? Não tem necessidade de colocar brita. Não vejo nenhuma necessidade de colocar brita. Porque aqui já é pesado o vaso. A brita é mais pra pesar, né? Pra o vento não derrubar a sua orquídea, né? Então eu vou colocar isopor assim mais pra... Fazer uma decoração aqui, né? No vaso e também porque ele é sequinho, né? Nem os bichinhos não gostam. Porque o isopor ele é quentinho. É só isso aí de isopor mesmo. E o carvão, gente. Que já tá... Bem higienizado. Lavado. Esse aqui não foi usado, não. E eu vou pôr uma camadinha assim. Ela já tá muito... É... Ela já tá muito... Já foi muito maltratada com... Com tanta umidade, né? Então vamos colocar aqui. Eu vou ver se vai dar certo, gente. Se der certo. Eu fico muito alegre. Vou voltar mostrando pra vocês. Um dia aí, né? Como é que tá a minha orquídea. Que eu fiquei tão feliz de ter ganhado elas. O meu esposo. Comprou, né? Pra mim. As outras eu não vou mexer agora. Vou deixar terminar a floração. Mas eu também vou fazer o mesmo processo. Porque, gente. Eu não confio. Esse... Esse... Com certeza. O mesmo substrato. Que tinha nessa aqui. Tava na... Na... Nas outras, né? Também. Eu não vou tá afogando aqui. Por causa não. A raiz dela não. Eu vou arrumar aqui. Depois eu volto, tá? Pra mostrar pra vocês. Vou colocar aqui o aramezinho que veio aqui nela. Bom, gente. Terminamos. E ficou assim. Olha. Aqui ela já tá... Olha. Eu creio que ela vai gostar muito. Olha que bonito. Que cor. Olha. Que bonito que ficou. Tá vendo? Eu creio que ela vai gostar muito. Tem raiz aqui. Que já saindo. Olha. Bem aqui tem uma. Olha. Bem aqui. Já tem uma raiz aqui. E aqui também tem. E ela tá bem firme, né? Ó. Coloquei os mesmos arame, né? Que tá. Não sei se é assim que se chama. E... E eu creio que ela vai... Ela agora vai... Eu tô muito acreditando, gente. Que eu... Eu vou salvar a minha orquídea. Porque ela ia morrer, né? Do jeito que ela tava. Eu não sei se os botõezinhos aqui vão... Tem muito botão. Não sei se dá pra mostrar. Um tanto de botão aqui, filha. Deixa eu ver se dá. Aqui, ó. É botão. Aqui. Os botõezinhos, olha. Saindo. Aqui. Mas eu acredito que porque eu mexi, eles vão abortar. Eu acho, né? Não sei. Mas é isso, gente. Aqui também, olha. Esse aqui também. As outras estão lá. Tem café também. Então, eu creio que... Olha, gente. Meu vaso. Talvez, se eu tivesse comprado um vaso caríssimo, não tinha ficado tão lindo assim, né? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá bom? Tô feliz com a troca da minha orquídea. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto